Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda web do tema referente à deficiência visual. A nossa segunda web de hoje está organizada pelo CAP de Francisco Beltrão com a professora Lia Mara Soster, a qual vai trabalhar o núcleo de convivência e as oficinas de aprendizagem. Meu nome é Sueli Furlan, sou responsável, técnica responsável pela área da surdez, deficiência visual e surdo-cegueira. Sou uma pessoa, uma mulher de pele clara, cabelos lisos, estou usando uma blusa verde e atrás de mim tem uma tela azul. Professora Lia, é com você, seja muito bem-vinda. Ok, boa tarde, bem-vindos para esta web. Eu sou mulher, vou fazer a minha autodescrição, mulher branca, cabelos loidos, encaracolados, na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa, que os ombros ficam à mostra e ela tem listas brancas e pretas. Bom, então, hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito do núcleo de convivência. O núcleo de convivência, então, é um dos núcleos que compõem os CAPs, os CAPs que são cinco, no caso, do Estado do Paraná. E no CAP Francisco Beltrão, nós trabalhamos, então, com os projetos voltados a oficinas de aprendizagem. E nós trabalhamos com o FOP em práticas inclusivas. Bom, como eu já antecitei um pouco para vocês, eu vou mostrar, nesse primeiro início de conversa, um pouco sobre o trabalho do que é o CAP, né? Então, o CAP, ele é um centro de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual. Ele tem uma estrutura organizacional que se divide em núcleos. Por isso que eu comecei falando do nosso núcleo de convivência, que é esse que nos motiva hoje a fazer essa conversa com vocês. Então, o núcleo, dentro dessa estrutura organizacional, nós temos o núcleo de apoio pedagógico, o de produção braile, o núcleo de tecnologia e, finalmente, o núcleo de convivência. Então, a importância hoje da fala é com relação a este núcleo. O caso do CAP Francisco Beltrão, eu trago, então, para vocês, para mostrar um pouco a territorialização dos CAPs no estado do Paraná, que, inclusive, é o único estado que possui a interiorização dos CAPs. Então, nós temos aí o CAP Curitiba, que está descrito em amarelo aqui na imagem, uma representação, então, do mapa do estado do Paraná. Temos o CAP Cascavel, também representado pelos seus municípios e a cor NINC, o CAP Francisco Beltrão e os seus municípios da região sudoeste e está em cor verde. Temos o CAP Londrina, na cor alaranjada, com seus municípios, e o CAP Maringá, com a cor azul. Então, é importante que a gente entenda que, no estado do Paraná, a gente tem uma cobertura regionalizada. Bom, então, em relação ao núcleo de convivência, o que é o núcleo de convivência? Ele é um núcleo que está voltado para o atendimento das pessoas com deficiência visual, ou seja, pessoas que têm cegueira, baixa visão e pessoas que já concluíram a sua escolaridade, meditação básica e que, em muitos municípios, não possuem suas partes, ou seja, ou pessoas com deficiência, ou cegueira, e o núcleo de convivência oportuniza que essas pessoas se encontrem. Como o Francisco Beltrão atende uma região de 63 municípios, 6 núcleos de educação, nem todos os nossos eventos podem, então, estar estendidos a todos esses municípios que têm pessoas cegas. Em alguns momentos do ano, a gente consegue reuni-los, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês desses eventos um pouco maiores. Então, o objetivo desse núcleo de convivência é possibilitar atividades que vão permitir uma maior autonomia e independência, independência na vida diária, nas relações sociais, e que também vão propiciar uma adequação comportamental. O que eu quero me referir ao falar em adequação comportamental? Muitas vezes, elementos muito básicos do nosso cotidiano, para nós que enxergamos, como o ato de se servir, se alimentar, usar talheres, todos esses aspectos fazem parte de um ambiente sociocultural. Então, são códigos de uma determinada cultura que nós nos apropriamos, e nós que enxergamos, reproduzimos a partir do olhar. Enquanto que, para as pessoas cegas e de baixa visão, a gente precisa ensinar, verbalizar, trazer técnicas que oportunizem, então, que eles entendam como se executam, para o nosso grupo social, os modos e as formas de suportar que são socialmente aceitas. Bom, então, a relevância, né? Qual que é a relevância do núcleo de convivência? Ela é uma relevância especialmente sociocultural. Porque ela tem a possibilidade de proporcionar, então, para essas pessoas, esse grupo de pessoas com cegueira e baixa visão, através dessas oficinas temáticas, a partir das demandas que eles trazem, um espaço, então, de convivência, de interação com os seus pares, um espaço, também, em que eles possam desenvolver o equilíbrio emocional e o trabalho em equipe. Então, por que o equilíbrio emocional? Porque, muitas vezes, o isolamento social, práticas, às vezes, em que a família, no intuito de cercar da melhor forma possível, de amor, carinho, afeto, muitas vezes, se excedem nessas atividades e acabam gerando uma superproteção, impedindo, por exemplo, que a pessoa cega, seja ela adolescente, adulto ou idoso, tenha contato com atividades que fortalecem muito a autonomia e a independência. Desde, por exemplo, lavar uma louça, visitar um vizinho com a sua bengala longa, com a sua autonomia, ir até o centro da cidade, enfim, atividades cotidianas e diárias que são importantes para o universo da autonomia e da independência e também para as questões emocionais. Bom, então, as atividades realizadas pelo núcleo de convivência aqui do nosso CAP, elas têm por objetivo, então, tratar dessas questões rotineiras num primeiro momento, porque essas oficinas começaram com este enfoque num determinado momento. Logo mais, eu vou mostrar, então, a linha do tempo, que vai explicar um pouquinho quando que o enfoque desse grupo e desse atendimento mudou um pouquinho. Então, hoje, a gente tem o foco nas atividades rotineiras, quais são elas? Alimentação, higiene, vestuário, técnicas para que você se aproprie do uso dos talheres, da higiene pessoal, da seleção e escolha de roupas e combinações que são socialmente aceitas e pertinentes para o nosso grupo social, assim como a questão da consciência corporal, que é muito importante, né? Tanto para nós, videntes, como para as pessoas que não enxergam. Então, a postura, né? E desde compreender o seu corpo nesse espaço em que a pessoa cega ou com baixa visão ocupa, é muito importante para que elas estabeleçam as suas relações e se beneficiem da compreensão do que tem à sua volta a partir do seu corpo. Por que a partir do seu corpo? Porque toda a percepção sensorial passa pelo corpo da pessoa cega. A ausência da visão, a limitação, o impedimento da visão na sua totalidade traz como principal elemento a percepção tátil e a percepção do corpo da pessoa nos espaços e ambientes em que ela se encontra e promovem a socialização. Bom, então, esse desenvolvimento global que eu acabei de dizer promovem essa integração sensorial. Então, do tato, do paladar, da audição, ou seja, de todos esses sentidos remanescentes em prol de propiciar o quê? Uma autoimagem positiva para que tenha uma valoração dos aspectos que compõem essa pessoa, né? De como ela se sente e se coloca no mundo à sua volta. E, nesse sentido, o trabalho colaborativo, ele é extremamente importante. Porque o que é esse trabalho colaborativo que eu trago no final dessa fala? É a parceria entre aquilo que nós trabalhamos, seja no núcleo de convivência, seja com a família, seja quando esse estudante, ele está ainda, né, vinculado à educação básica lá no atendimento em sala de recursos. Então, há um trabalho em consonância. Mesmo nós, aqui no CAP, atendendo a este núcleo, também temos a necessidade de ter a família como parceira nesse processo. Então, todos os trabalhos que envolvem as pessoas com deficiência visual ou, enfim, o atendimento educacional especializado, elas têm como base, realmente, o trabalho colaborativo, né? Que é uma equipe de profissionais que vão pensar formas, estratégias de fazer com que essas intervenções aconteçam. Então, por exemplo, né, eu trago uma definição aqui sobre o trabalho colaborativo, né? Ou seja, essa responsabilização de todos os envolvidos, né? Sejamos nós, enquanto CAP, no caso, do atendimento, né, aos estudantes do núcleo de convivência, que a gente os chama de estudante, apesar, né, de ele estar na universidade do ar, na universidade do local, a gente continua estudando, na oficina, né, com outros a fazer, o centro, inclusive, de idosos que participam da UNAF, que é a universidade de especialidade, né? O planejamento prévio, olha só como isso é importante. Todas as atividades que nós acompanhamos com as pessoas do núcleo de convivência exigem, mandam de nós um planejamento prévio. Então, desde o diálogo, desde o interface, em saber o que eles gostariam de ter de experiências nas oficinas, desde aquilo que é possível que a gente execute, né, durante esse trabalho, as estratégias de intervenção, porque nós temos um público muito diverso, né, tanto de idade, quanto de espaço sociocultural, de compreensão e intervenção da realidade. Então, isso é construído, esse trabalho e essas estratégias, a partir, então, desse grupo, do coletivo, para que aí, sim, a gente consiga encontrar as melhores estratégias, né, de intervenção para fazer com que as oficinas aconteçam com sucesso, com êxito, né, e possam, assim, chegar com o melhor conteúdo, com a melhor qualidade para esse público que a gente se preocupa tanto em entregar um bom serviço. Aqui eu trago uma citação da Mara, né, que é uma referência, né, em relação ao que se pensa, ao que se faz e ao que se estuda na área da deficiência visual. A contribuição da Mara gerou, que depois tornou-se, né, o Instituto Lara Mara, e todas as pesquisas dedicadas, né, às pessoas com deficiência visual. Então, uma das contribuições dela, inclusive, como autora e escritora desta obra, né, Atividades de Vida Autônoma, é mostrar para a gente como que essas rotinas, né, ela é a mãe da Lara, né, uma garota que hoje é uma adulta, mas que quando criança, a mãe se colocou à disposição de buscar entender as melhores, né, estratégias para o desenvolvimento da filha no processo de escolarização, e das atividades de vida autônoma, ela traz a importância de como a vida cotidiana, as rotinas, os afazeres, as estratégias cotidianas, são extremamente importantes para o processo de aprendizagem do ser humano. Então, é nesse processo que nós vamos assimilando os usos, os costumes, as práticas, e para isso a gente depende de um determinado tempo, de uma temporalidade, e está muito relacionado com o grupo social que quase não pertence. Então, se nós pensarmos as diversas, né, com o seu universo cultural, suas práticas e rotinas, e como elas transmitem todo esse conhecimento acumulado, para essa criança cega que um dia tornou-se adulto, ou deste adulto que foi acometido por cegueira e passou a reaprender, Então, esse é um processo muito importante de respeitar de onde vem, né, qual é o nível de compreensão de relações que se estabelece e dessas rotinas, para que a gente possa realizar um trabalho que tenha resultado a partir da realidade daquela pessoa. Então, todos podem se desenvolver. De fato, né, nós estamos trabalhando com pessoas que têm apenas a limitação sensorial da visão, apenas não enxergam ou não enxergam na sua plenitude. Então, desde que seja oportunizado, oferecido estratégias de mediações adequadas, todos vão poder se desenvolver, vão conseguir superar aqueles limites biológicos, né, e o que é esse reequipamento cultural? São todas essas intervenções que nós, a partir do conhecimento do atendimento educacional especializado, fazemos chegar, então, para fortalecer essa formação no ser humano. Então, acreditamos, sim, que o atendimento educacional especializado, o trabalho que a gente realiza, né, nos centros de atendimento, nos CAPs, né, e nas salas de recurso, reverberam, ou seja, eles vão ressoando sobre os processos aí das individualidades das pessoas com deficiência visual. Bom, então, os participantes do Núcleo de Convivência, eles são cotidianamente incentivados a se expressar, a expor as suas opiniões, a forma de visão de mundo, trazer as suas histórias, as suas vivências, os seus gostos, preferências, e também a gente busca compreender o que eles não se apropriaram ainda, e talvez seriam práticas, então, promover, então, a autonomia, né, a independência, essa participação social, e muitas vezes até, né, servir como um incentivo para que eles sejam empreendedores, autônomos, né, e possam, assim, também, acessar outras experiências sociais. Bom, então, como que nós podemos contribuir para fomentar ainda mais a autonomia e a independência das pessoas com deficiência visual? Bom, nós aqui do CAP, Francisco Beltrão, a gente acredita que essas práticas que nós trabalhamos através das oficinas de aprendizagem são práticas que são eficientes nesse sentido. Elas realmente encontram um lugar dentro desses saberes em que eles já possuem e vão, de determinada maneira, claro, conforme a especificidade de cada um, aprimorando ainda mais a autonomia, a independência e as estratégias que eles vão desenvolver, desde manipulação, produção de alimentos, orientação e mobilidade, né, as práticas, enfim, cotidianas, de melhorias aí dos seus afazeres diários, né, e oportunizando para eles que realmente eles consigam ser mais independentes. Então, os resultados que nós temos acompanhado com o passar do tempo é realmente de bastante êxito. A gente percebe desde o envolvimento, os relatos, né, de satisfação, de desejo de participar de novos projetos, de novas oficinas. Então, essas oficinas, elas têm uma temporalidade, elas não acontecem o ano inteiro, porém, a partir do momento que nós conseguimos desenvolver os projetos e ter a aprovação e alocação de recursos, aí a gente começa a executar. Realmente, nós acontecem uma média de oito meses durante o ano leitivo. Bom, então, vamos lá, afinal, né? O que são essas oficinas que a gente realiza aqui com o Núcleo de Convivência de Francisco Beltrão? Eu trago um pouquinho, então, dessa linha do tempo. Então, nós começamos com esses projetos porque o Núcleo de Convivência já possuía, em conto, formas de sociabilidade, de socialização, que nós nos reuníamos, né, para falas, palestras, visitas, experiências sensoriais, mas com o modelo de projetos, a gente acabou fazendo estratégias mais pontuais. Então, nós começamos em 2022 com a oficina de crochê básico. Inclusive, nós temos, por pressuposto, incentivar o protagonismo e essa oficina foi ministrada por uma professora com baixíssima visão e que ensinou os seus pares, os seus colegas cegos e também com baixa visão. Ainda neste ano de 2022, tivemos a oficina de manipulação e produção de alimentos, oficina essa que foi dedicada um tempo maior para trabalhar com as estratégias, né, de como realizar a higienização apropriada, né, já que nós não temos ali neste grupo a visão que já identifica, né, se tem alguma sujeira, se tem nas mãos, se tem no ambiente, nos alimentos. Então, a gente teve que trabalhar primeiro essas técnicas a fim de que eles se apropriassem para aí, de fato, sim, começar com a produção de alimentos. Em 2023, nós conseguimos caminhar um pouco mais nesse sentido, conseguimos trabalhar, então, as oficinas já com o crochê intermediário, onde nós começamos com produções de suflás, né, então, são aqueles aparadores de prato, né, que ficam bastante elegantes, né, ao servir à mesa. E também iniciamos um processo aí de incentivá-los à comercialização deste suflás. Aí, na sequência, tentamos manter também essa oficina de bolo no pote com o intuito de refinar, de intensificar a produção desse bolo e a entrega do produto final. porque a pessoa cega, ela não tem a ideia que, no período, assim como a corrupção, garantir o aspecto de finalização do produto. Então, para isso, também teve que se ensinar técnicas, né, de finalização desse bolo no pote, que ficasse com um aspecto, né, da mesma forma daqueles bolos produzidos no pote por pessoas que enxergam, né, porque nós também saboreamos, né, e escolhemos a partir do aspecto que o bolo, né, está apresentado. Neste ano de 2024, então, nós estamos com novos projetos, né, e agora recebemos a notícia recentemente de que tivemos a aprovação e esse ano vamos dar um passo a mais. Trabalharemos, então, com o crochê avançado. A oficina, então, esse ano diferente, inovadora, que nós vamos trazer é de artesanato em cerâmica, com o intuito de trazer outras pessoas do grupo que ainda não tinham aderido ao projeto, que ainda não se sentiam seguras, à vontade, ou interessadas em participar. E a oficina de massagem, que, novamente, vai ser uma oficina que vai trazer um protagonismo. O massagista é um professor cego que, recentemente, formou-se num curso de massagem aqui na cidade e vai começar a ministrar, então, ali, como o tutor dessa oficina. E também teremos a oficina Voz da Igualdade, que é uma oficina que tem uma busca muito grande, um interesse muito grande, porque ela está atrelada em um projeto maior, que são eventos que eu comentei no início, que eles já fazem parte, esses eventos fazem parte da programação e incluem a grande maioria das pessoas aí que são atendidas pelo nosso núcleo, né, de 63 municípios que eu trouxe para vocês. Então, aqui nós temos algumas fotos, algumas imagens de pessoas que estavam participando da primeira etapa, então, do curso de crochê básico. Então, essa oficina foi realizada num espaço que não aqui do CAP, que a gente não teria como acomodar, então, a gente precisa realizar parcerias, nós deslocamos parte da equipe para fazer com que a atividade aconteça, a professora que é com baixa visão, essa professora que está vestindo uma camiseta vermelha, que aparece, assim, com o crochê muito próximo aos olhos, né, a Maria também aparece na imagem, que é uma pessoa que ficou cega já com 30 e poucos anos e aprenderam a executar tarefas iniciais ali na produção do crochê básico. Aqui nós temos também uma breve explicação dos desdobramentos, né, do que foi essa oficina de crochê básico. Então, vejam, como resultado desse processo dessa oficina, a gente percebeu o quanto ela oportunizou uma experiência sensorial para as pessoas, né, do nosso grupo, do nosso núcleo de convivência. Nós tivemos aprimoramento, então, da qualidade tátil, né, das mãos dos membros superiores, além de ter sido um espaço de socialização intergeracional, porque nós tínhamos pessoas de diferentes gêneros, de diferentes idades, né, e pessoas que passaram, não todas elas passaram a produzir, porém, o número expressivo passou a produzir. Nesse momento, eu vou interromper um pouquinho os slides, e vou passar para vocês um vídeo onde a gente mostra, inclusive, uma das pessoas que participa deste núcleo e que, na época, participou também ali do curso de crochê, do curso básico. Então, vamos dar uma acompanhada aqui para verificar as atividades e eu vou aproveitar simultaneamente fazendo uma audiodescrição. Então, aqui nós temos o Claudemir, que está fazendo uma correntinha de crochê, aparece a Jane ensinando também outra profissional ali do grupo, a Maria fazendo o crochê, algumas atividades, né, a Dona Cremilda também aparecendo fazendo o crochê, alguns panos com os bicos, a Jane novamente e a Dona Terezinha fazendo o crochê. Então, essas imagens mostram um pouquinho para vocês dessas atividades de interação que a equipe ali do núcleo de convivência pode realizar. Com relação, então, às atividades que nós realizamos com eles, na sequência, que era a segunda oficina, então, que nós trabalhamos, foi a oficina, então, de manipulação e produção de alimentos que vocês podem acompanhar, né, como eu estou mostrando agora para vocês nas imagens, então, foram utilizados liquidificadores, várias referências de medida, desde pitado de sal, xícara, que a grande maioria deles não conheciam, técnicas, né, de manipulação do ovo para identificar se ele está, né, apropriado para o consumo, desde as vasilhas, os diferentes potes, as diferentes formas, né, de trabalhar, inclusive, o empratamento do alimento, né, que é a última imagem que a gente tem aqui, da esquerda para a direita, mostra um pouquinho desse trabalho, então, aqui é um exemplo de práticas educativas, né, para uma vida independente, se chama PEV, né, e também nessa oficina a gente realizava orientação e mobilidade, então, as pessoas que precisavam se deslocar de casa até a oficina, também recebiam algumas orientações as que ainda não tinham total domínio de realizar essa atividade num ambiente novo, desconhecido ou que não tinha tanta habilidade. Então, como resultado desse processo dessa oficina, nós tivemos, então, técnicas e métodos que foram utilizados, né, para ensinar, então, a manipulação, a produção, muitos que já conheciam algumas técnicas aprimoraram essas habilidades, outros que não tinham ainda orientação e mobilidade passaram a desenvolver também a partir desta oficina e nós, então, realizamos com eles essas atividades mostrando as possibilidades, então, de trabalhar e fazer a produção desses alimentos. Vou trazer também aqui para vocês um pequeno vídeo que ilustra um pouco dessas atividades realizadas com eles. Isso, então, aqui a gente tem algumas imagens, alguns recortes, mostrando eles produzindo, manipulando o liquidificador, contando cenoura com técnicas apropriadas para não se machucar, observando também as técnicas, né, de cortes demais, realizando em tratamento, né, que já é o processo de finalização dos cupcakes. Retomando, então, aqui aos slides, a gente mostra agora para vocês a importância, então, desse processo, né, dessas oficinas. Nós tivemos também a oficina de crochê, aonde foram produzidos, né, os suplás e que tiveram uma comercialização bastante favorável, teve uma reequipação ali das técnicas do crochê, foram utilizados, então, técnicas mais refinadas, linhas diferentes, né, com uma finalização que permitiu uma comercialização, uma procura, e que no final do ano passado, nós tivemos uma encomenda bem expressiva para um evento, e que elas produziram com muita alegria, porque assim também elas têm o reconhecimento do seu produto, da sua produção, e também agrega ali, né, uma forma de recurso, né, para a implementação da renda delas. Bom, com relação à oficina de bolo no pote, ela também foi um refinamento daquela primeira oficina, então, foram trabalhados a finalização do produto, a apresentação, então, né, desse alimento, e abriu também espaço para profissionalização, então, dessas pessoas que, né, algumas, né, produziram, outras aprenderam as técnicas e passaram a fazer em casa, e a gente espera que realmente eles possam dar continuidade. Novamente, eu vou fazer a interrupção dos slides, vou mostrar para vocês, então, a sequência com estes vídeos, que ilustram um pouquinho como que foi essa oficina que também aconteceu aí em parceria. Então, a oficina se chamou Mãos em Movimento, temos aqui a chegada, né, das pessoas com cegueira, usando o bengala, a parceria aconteceu no Espaço Gourmet do Supermercado da cidade, eles já estão demonstrando o domínio das técnicas ali de higienização, né, alguns integrantes lavando as mãos, a Jânia, a Sabrina, outros já estão com o avental, com a toca, outros colocando, como é o caso da Mari, a Rosângela também nesta imagem, vejam que eles já lavaram as mãos, o Luiz já está testando os ovos que vão ser utilizados para fazer o bolo, Claudemir já está selecionando a quantidade de farinha com o medidor da xícara, utilizando já a batedeira profissional, aqui já está numa etapa em que o bolo já está assado, estão desenformando, né, a pessoa que é a lede, que é a pessoa cega, já está removendo, né, a proteção ali do bolo, começando então a preparar os recheios, aqui também temos outras pessoas, né, a Cris preparando o recheio, a Lediane também auxiliando a esfriar, mais algumas técnicas ali, porque foi bastante recheio, né, a Mari também ajudando a esfriar, Luiz preparando um pouco o recheio, olha a técnica de manipular, né, de mexer para que não estrague ali o alimento durante o cozimento, aqui a Rosângela também já está selecionando os morangos, descascando e tirando os excessos e fazendo as fatias, medindo já o bolo aqui, né, ó, a Cris também já está colocando no pote, começando o recheio ali com a Leonay, Mari já está finalizando aqui o primeiro pote de bolo pronto, já estão colocando a tampa, Rosângela também, todos supervisionados pelas professoras, agora o trabalho sendo finalizado, é apresentado o pote, esse é o de abacaxi, o bolo de chocolate com morango, a gente visualiza novamente o bolo de frutas vermelhas e de abacaxi e o bolo que misturou as duas massas, né, clara e escura e eles sentados aí à mesa, o fundo, né, à frente os potes de bolo, ao fundo eles, os integrantes, as professoras, né, que realizaram aí a oficina e no final todos eles aqui apresentando o produto final dessa oficina. Bom, então, como a gente pode perceber, os resultados, eles são bastante relevantes, né, e eles se envolvem bastante e além dessas atividades já realizadas pelo núcleo de convivência, nós temos algumas outras atividades que são realizadas com os demais integrantes que eu mostrei para vocês aqui, que participam então desses 63 municípios e que aqueles que têm alguma habilidade para cantar, para música, participam também. Então, nós tivemos no ano passado em dezembro, o nono festival Voz da Igualdade, que é um festival que já faz parte do calendário municipal aqui da cidade, está dentro do calendário das festas natalinas e eles participaram, então, apresentando um festival exclusivo. Exclusivo por quê? Porque apenas pessoas com alguma habilidade musical, que sejam cegas ou com baixa visão, passaram então a participar deste festival. Talvez, estranhamente, se questione, mas por que é um festival exclusivo para pessoas cegas e com baixa visão? Porque, tendenciosamente, quando nós temos pessoas que enxergam no mesmo evento com pessoas que não enxergam, nós temos, às vezes, um olhar diferente, um olhar de piedade para aquelas pessoas que não enxergam, enfim, que são cegas, e aí acaba, de certa maneira, beneficiando. Então, a ideia é que exista igualdade ali na condição em que eles se encontram, até mesmo porque grande parte das pessoas cegas, elas não vão ter um posicionamento que é conhecido como presença de palco, porque alguns já nasceram cegos, outros enxergaram pouco tempo e não conseguem se movimentar com bastante naturalidade, ocupando aquele espaço de forma mais agradável para quem enxerga. Então, isso também é um fator que acaba colocando eles numa condição de não igualdade com os demais. Então, por isso, o festival é exclusivo. Vou mostrar também aqui para vocês um pouquinho um trecho da apresentação do festival. Este foi do ano passado, que, inclusive, foi um festival que nós tivemos um número ainda maior de integrantes. Vocês estão vendo imagens da plateia, acontece na praça da cidade, temos os jurados, mais alguns cantores se apresentando e temos um limite de faixa etária, mínimo, máximo não tem, mas mínimo tem. Tem categorias, aqui o Luiz também cantando, a Rosângela, tem uma banda que acompanha também e eles adoram esse festival porque é algo que realmente eles se identificam bastante. bom, nós, como eu falei, temos outros eventos, né? Então, no final do ano passado, nós fizemos um encerramento dessas pessoas que frequentam as oficinas, daqueles que ainda não frequentam todas, apenas algumas, então, a gente faz um momento para reunir todos. Esse encontro de encerramento, por exemplo, ele aconteceu com uma visita no Ecomuseu. O Ecomuseu é um espaço muito bonito, muito aconchegante e que também tinha uma intencionalidade de reunirmos nesse espaço, que era trazer uma experiência sensorial, uma exploração tátil, porque naquele espaço existem alguns animais empalhados, existe um contato, a possibilidade de um contato com a natureza e, além disso, nós tínhamos uma parceria com o pessoal do curso de massagem, que, inclusive, na época, aquele professor, hoje, era estudante e ele foi, junto com a equipe do curso em que ele se realizava, oferecer, então, um pouco de massagem de escaldapés, massagem relaxante para os conviventes que estavam participando do encerramento. Então, foi um espaço acolhedor, num ambiente bastante arborizado e que teve a possibilidade, então, de trazer e oferecer para esse grupo uma experiência diferente. Vamos mostrar também algumas imagens aqui para vocês, onde eles, estão ali experienciando esse ambiente aí do Ecomuseu. Bom, aqui tem algumas imagens no auditório, o profissional do Ecomuseu apresentando, alguns animais empanados, o professor André apresentando, a Mari também apareceu, os massagistas, Jurandir cantando e o Gilson também estava ali fazendo uma exploração tátil, sensorial com os animais empalhados. Bom, então aqui já estou me encaminhando para as considerações finais, mostrando então agora para vocês um pouquinho de um outro evento que foi muito importante que nós tivemos aqui na nossa cidade, que aconteceu esse ano em março, que foi um espaço chamado Praça da Empatia e a equipe do CAP e das pessoas do Núcleo de Convivência se fez presente nesse evento, foi um evento de bastante relevância aqui para o município, trazendo visibilidade, para as questões relativas à inclusão, à deficiência visual, à acessibilidade, então nós tivemos um espaço chamado de container onde as pessoas com deficiência visual tiveram alguns objetos, recursos, tecnologias, brinquedos, informações e também serviços de atendimento, de orientação e mobilidade durante a estadia no parque, eram agendados com a nossa equipe, então nós tivemos livros braile tinta, livros em braile que foram apresentados, os jogos adaptados, tivemos também um brinquedo Lebre Braille Bricks, que é um brinquedo de pré-alfabetização braile e que ficou disponível aí para todas as crianças, adultos, idosos que tinham deficiência visual e que visitaram o parque de exposições aqui durante a EspoBel. Vou mostrar para vocês também um pouquinho de como que foi a organização desse espaço que inclusive teve uma visitação assim muito significativa. Aqui Gilson e Arilson fazendo a apresentação, eu e o Gilson numa experiência sensorial e numa bolha com bolas, mais alguns tocando o Lego Braille Bricks, o Silvio, o Arilson mostrando para crianças, o Jurandir e a Maria brincando ali nos brinquedos, tendo outras experiências sensoriais. Enfim, o atendimento a esse grupo nos traz extrema alegria porque aqui há uma foto de encerramento mostrando um pouquinho os cantores sobre o palco e aqui temos todos os cantores que se apresentaram nessa edição mostrando um pouquinho do trabalho ali realizado então pela equipe aqui do CAP, do Núcleo de Conferência e até enquanto aí voltado às pessoas que estão com deficiência visual. Então agora eu também passo a palavra para a Sueli, não sei se de repente ela gostaria de aproveitar e me perguntar algo, fazer alguma interface. Obrigada. Obrigada professora Lia por compartilhar essa experiência que vocês têm no Núcleo de Convivência e aí de repente vocês até podem perguntar e esse Núcleo de Convivência é onde eu procuro? A professora Lia trouxe o mapa do Estado do Paraná aonde estão os CAPs em quais regiões estão os CAPs e todos os CAPs dentro da sua organização têm o Núcleo de Convivência. então conforme a necessidade do trabalho a ser realizado procurem os CAPs vejam qual a importância deste Núcleo de Convivência para as Pessoas Cegas hoje nas escolas para os estudantes que estão na rede pública estadual a gente tem as salas de recursos tem centros de atendimento onde o estudante tem todo o acompanhamento e enfim o professor desenvolve esses programas juntos mas e as pessoas que já não estão mais na fase de escolarização vocês puderam observar aí quantas pessoas participando nos mais diversos espaços organizados dentro do Núcleo de Convivência seja o crochê seja a manipulação de alimentos seja nas atividades recentes que aconteceram não é Lia? agora há pouco tempo no mês de março na Expo Bell então assim o que a gente quer trazer é um pouquinho disso tudo do imenso trabalho que os CAPs cinco CAPs hoje estão organizados e trabalhando aí no Estado trazer um pouquinho a cada uma das webs a gente está trazendo um pouquinho dentro desses núcleos de convivência o que vem sendo realizado e está aí à disposição das pessoas com deficiência visual que estão junto a nós município núcleos e de alguma forma todos podem participar Lia? isso foi eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que os nossos projetos eles não se encerram não se esgotam a gente tem uma intenção de que não sei se esse ano a gente consegue mas se não no próximo integrar a parceria com as famílias a gente sabe que a Laramara ela oportuniza um contato um atendimento às famílias que a gente ainda não consegue chegar a todas as famílias porque a gente tem 63 municípios tem um território grande então nós tivemos uma visita com a equipe do CAP no ano passado a Laramara que nos trouxe várias parcerias muito conhecimento e a gente acredita que com a orientação deles a gente consiga finalmente para o próximo ano no máximo estabelecer também algumas estratégias e alguns projetos que a gente possa então integrar essas famílias porque da mesma maneira que as pessoas cegas e de baixa visão precisam ter seus pares ter esse espaço de diálogo as famílias também precisam e a gente sabe que no interior torna-se muito mais difícil de você ter um centro um atendimento que reúne essas famílias geralmente nas metrópoles nos grandes centros as possibilidades ainda são um pouco maiores como na Dorina no Rio na Maramara na São Paulo no Rio são eixos muito distantes aqui da gente então a gente vai tentar estar trabalhando com essa possibilidade a princípio é um sonho porém eu acho que como é um sonho que eu não estou sonhando sozinha é com a equipe é com o departamento com a Sueli então eu acho que a gente vai conseguir sim dar alguns passos aí para o próximo ano para fazer um trabalho com as famílias porque as famílias também vivem processos muito solitários no atendimento na superação das etapas que envolvem também a chegada de uma criança cega de um bebê cego ou por conta de uma patologia uma criança que enxerga passando a ficar cega um adulto que fica cego precisa um trabalho com a família porque é ali o primeiro núcleo em que essa pessoa essa criança vai estar inserida então acredito que em breve a gente vai conseguir sim realizar essas atividades na feira como a Sueli falou foi um sucesso a gente não tem a dimensão do quanto há demanda recentemente a gente fez uma formação com a Dorina no Rio e a gente ficou bem alarmado com os índices o aumento de casos de cegueira de baixa visão então a gente vai percebendo que com o passar dos próximos anos vamos ter uma procura cada vez maior na rede municipal e na rede estadual pelo atendimento de AI pelo atendimento especializado então a gente acredita que estamos apostando em uma formação de qualidade entregando um trabalho que pelo menos a gente tem percebido aqui com o nosso grupo que tem tido um bom resultado e a gente aposta de que essas são práticas que tem aí boas possibilidades assim de deixar um legado uma história e que outros também possam dar sequência a ONGs e outras instituições claro a gente consegue fazer também com as parcerias né Sueli então são várias as parcerias para que tudo isso aconteça nunca é um trabalho único e solitário e a gente quer dar sequência né esse trabalho e podendo então quem sabe numa próxima web trazer também essa experiência com as mães com as famílias né e quem sabe grupos aí que os acolham ainda nessa demanda maravilha a gente fica encantado né se deixássemos né teria tempo ficaríamos mais trazendo aí o trabalho que os CAPES vem realizando então em nome da professora Maíra enquanto chefia do departamento da professora Cláudia né nossa coordenadora pedagógica muitíssimo obrigada Lia né por trazer compartilhar conosco um pouquinho agradeço também a Jéssica e ao Luiz né que trabalharam como intérpretes hoje nesta web e gostaria de aproveitar para te agradecer desculpa Sueli achei que você já tinha encerrado a fala aos técnicos a você aos intérpretes né a Cláudia Maíra e a gente agradece muito espera que em breve a gente vai se ver né e vamos seguindo aí com as parcerias obrigada por tudo Sueli obrigada pessoal obrigada e até mais é